O Recalque já me viu de longe, que até o seu coração disparou Eu armado com a magiavante, pensante e falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto calha dentro da quem pede a fiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Entre vielas e beco, mais um menos sustento, eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, o mar do tiroteio, essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad O Recalque já me viu de longe, que até o seu coração disparou Eu armado com a magiavante, pensante e falante, ele desanimou Siga no crime, mas seja inteligente, só de topecente, caneta e papel As amantes, só história espumante, sinto calha dentro da quem pede a fiel Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Não desanime, se vala a vida, faz em progresso, bem-vindo a periferia Entre vielas e beco, mais um menos sustento, eu olho da janela e não dá nem pra acreditar Estranho tanto, estreito, o mar do tiroteio, essa é minha quebrada e nós tá tipo Bagdad